Queridos alunos, membros da comunidade acadêmica, na qualidade pró-reitor acadêmico, em nome da mantenedora, quero agradecer a todos pela participação efetiva nos resultados que tivemos no primeiro semestre. Vencemos o nosso calendário, ministramos os nossos conteúdos, os resultados foram positivos e certamente a contribuição de todos, em especial dos alunos, foi essencial para esse resultado. Queremos, nesse momento que estamos de férias, dizer que estamos preparando o nosso segundo semestre com a mesma dedicação, com a mesma qualidade. Esperamos retornar em breve com as aulas presenciais e certamente estaremos com a dedicação que sempre tivemos para com vocês. Que vocês tenham um bom período de recesso e até breve.